Olha, hoje a gente tá aqui pra fazer uma das coisas mais malucas que eu vou fazer de todos os tempos. Até porque isso vai me dedicar muito tempo, muita força de vontade e muita maluquice. Bom, basicamente vocês sabem que o Leviathan é o novo boss aqui, o Boss Ride do Blox Roots. E além de tudo, está muito difícil e impossível de conseguir derrotar ele. Inclusive eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando o melhor jeito de vocês encontrarem e derrotarem o Leviathan. Na verdade derrotar ele não tá tão difícil, o que tá difícil é conseguir fazer spawnar o homem. Existem ainda muitas dúvidas aí do pessoal, mas enfim. O negócio é o seguinte, a gente sabe que um dos drops do Leviathan, tirando o coração, que se você pegar uma vez depois basicamente não serve pra nada, são as scales dele. João, o que você consegue fazer com as scales dele? Ah, o que você consegue? Basicamente três coisas. Com dez você consegue fazer o Leviathan Crown, que é a coroa dele, que dá algumas coisinhas ali. Aí você tem o Leviathan Shield, que é mais trinta, ou seja, quarenta. E por último, você tem que fazer aqui o barco, que no caso aí são sessenta scales, tá certo? Sessenta scales. Se você for com um cara sortudo, você consegue pegar aí quinze scales, ou seja, você vai precisar derrotar o Leviathan quatro vezes. Mas se você não for um cara sortudo, que provavelmente não é o meu caso, você vai ter que derrotar cinco, seis, até sete vezes pra conseguir as sessenta scales. Então hoje, Joãozinho irá farmar o máximo que der pra conseguir construir esses itens. E conseguir, mano, eu vou conseguir, pode anotar, ter todos os itens de Leviathan. E, mano, provando pra vocês, mostrando o que cada um faz. Enfim, vamos que vamos, porque olha só, mano, olha só, a verdade, a verdade seja de... Eu já peguei os itens. Isso demorou mais de vinte e quatro horas. Então, acompanhe comigo. E ó, meu parceiro, o primeiro, tá? O primeiro, o primeiro, tá? Esquece, deixa eu ver aqui, eu tô com o hack ativado. Não, não tô com o hack ativado. Deixa eu já voar ali pra frente, porque agora a gente precisa bater na cauda aqui do nosso queridão. Ah, mano, aí complica a situação, pô. Aí o Leviathan vai ficar mandando eu pra trás, só porque eu sou o mais da hora? Deixa eu vir aqui, ó. E vamos lá. Meu estilo de luta não tá pegando, que eu tenho que ser meus ataques mesmo. Oxê. Cara, não tá pegando nada, por que que não tá pegando nada? Eu acho que eu tô passando pelo mesmo problema que o Nicolas falou aquela vez. Ai, meu Deus, me deixa eu imparar, Leviathan. Eu tô ficando maluco, cara. Ah, obrigado. Tá, vamos lá. Já joga aqui. Já joga o Zezinho aqui. Cara, ô Leviathan que tá difícil, hein. Eu te enfrentei várias vezes, meu compadre. Você não me assusta não, tá? Você não me assusta. Uma parte dele já foi de base isola. Tá, gente, já vem pra cá. Cara, eu espero que dessa vez eu consiga mais escamas, né? Tipo, muita gente acha que, tipo assim, pô, é difícil derrotar o Leviathan. Mas, rapaziada, o que é difícil não é derrotar o Leviathan, tá? O que é difícil é você encontrar ele, tá? Isso que é o mais complicado. Então, tipo assim, encontrar ele é o mais, vamos dizer assim, o mais xaropão, né, mano? De resto, tá safe. Vamos lá. Peraí que falta só mais esse pedacinho aqui. Já joga aqui. Eu tô gostando de usar a sound pra poder enfrentar ele. Peraí, tem... É pra ele ter mais uma cauda. Ah lá, o outro pedaço da cauda dele aqui, ó. Vambora. Será que alguém morrer? Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Aqui já joga um teammatezinho. Cara, eu tô aqui sozinho, mano. Tem só mais quatro? Não, mais três? Tá, aqui... Deixa eu ver... Não, não, tem gente até. Beleza, agora é só no macete. Não, tem... Nossa, tem bastante gente. Tá, eu vou bater na cauda. Que tá ligado, né? Vamos lá. É o que tem. Vai ser na cardinha. Ah, esse TPzinho dele é osso, mano. Isso que é complicado de você enfrentar o Leviathan. Tipo, ele vai ficar dando TP... Tipo, TP não, né? Ele muda de lugar. Então, tipo assim, você tem que acompanhar ele. E é isso aí, mano. É assim que você enfrenta o Leviathan. É mais dificinho de derrotar ele, mas de resto tá tudo safe. É bom você tá de... De Sharkman, mano. Esquece qualquer outra raça. Você tem que pegar Sharkman. Porque senão você não vai conseguir. E vamos lá. Vamos lá, aqui. Vamos lá. Já sorto aqui. É, agora eu não tenho... Pior que tá dando pra eu bater, velho. Deixa eu voar aqui. Não deu pra eu voar. Nossa, esses spins aqui atrapalham, hein? Nossa, eu tô com medo disso aqui desespawnar, mano. A gente já tá pelo menos 4 minutos aqui batalhando. Não, não vai ter como desespawnar, não. Papai, a massa. Nossa, e dessa vez eu consegui 15, 15, 15, 15. Ó, tem a missão pra levar o coração dele, né? Mas a gente não tem o barco. Então, precisa do barco aí pra poder levar o coração do Leviathan. Então, como não tem barco, não tem como a gente levar. Mas, pô, 15 fragmentos aqui foi bom demais. Deixa eu ver. Tô com 34. Dá pra brincar. Dá pra brincar. E olha, pra ser bem honesto, eu prometi pra rapaziada do servidor que eu ia comprar o barco. Só que, mano, eu tava muito afim de fazer outra coisa, mas eu não vou quebrar a promessa. Então, ó, já craftei aqui o barco, tá? O barco já tá craftado. E junto a isso, eu posso também fazer aqui, ó, a Leviathan Crown. Porque, tipo, ela é barata de fazer, né? Eu preciso de três Dark... Um Dark Fragmento, eu tenho três. E eu preciso dessas Wings elétricas aqui e os negócios. Então, eu já vou fazer o Leviathan Crown. Já vou ficar com ele feito. E, ó, o outro que a gente vai precisar, que é o mais difícil de todos, que eu poderia fazer só ele agora, né? Mas eu decidi, não, eu preciso de um Mirror Fracture, né? Dez asas, 30 Scales, tá? 30 Scales. Só que o item é mítico, né? O item é mítico. Agora, tipo, a gente tem o quê aqui, ó? Deixa eu mostrar para os senhores. Cadê? Aqui, ó. Leviathan Crown, mano. Ó, minha cor... Tipo, fica uma coroa aqui. Eu não sei exatamente o que ele lança, né? Eu teria que ir lá no Nerd para poder ver, mas agora eu estou sem... É... Deixa eu ver se alguém está de portal aqui. Que daí eu peço para me levar lá e a gente vê. É, é... Ninguém está... Pera. É, ninguém está de portal. Enfim, ganhamos a oportunidade. E está todo mundo esperando para eu spawnar o barco, para ir de novo. Deixa eu só antes, né? Dar uma olhadinha ali no Spy. Porque agora eu vou, tipo... Eu vou fazer um vídeo posterior a esse. Tirando muitas dúvidas do que o pessoal tem em questão ao Leviathan, né? Então, ó, a gente terminou de derrotar ele agora. É... E eu vou marcar o tempo que vai demorar para ele aparecer a missão aqui de novo. Vamos embora. E... Ah, a gente não pode esquecer do barco, né? Então, ó... Agora acho que se eu vim aqui... É para aparecer o barco. Nossa, e eu ainda tenho que pagar 5 mil para spawnar o barco, mano. Pô, aí... Nossa, o tanto de gente subindo no barco. Cara, eu... Tipo, teve gente que falou que é feio, mas eu sinceramente achei bonito. Ele é um barco muito bom, porque eu senti que, tipo assim, ele resiste mais aos danos, né? Ele tem um arpão que é diferente. Depois eu quero testar esse arpão em mais algumas coisas. Então, tipo assim, aparentemente eu sinto que ele resiste mais aos danos. E que ele é mais rápido que alguns barcos aqui, tipo, principalmente para eu poder andar no oceano. Depois eu vou pegar, tentar fazer um teste com ele com os barcos de Game Pass e ver de fato a velocidade dele aí. Mas, mano, eu vou derrotar mais algumas vezes o Leviathan, até a gente conseguir as skills suficientes para eu poder comprar o escudo. Que é o melhor item que a gente pode ter do Leviathan. Enfim, eu estou com a coroa, que já é nice. E depois a gente vai ver exatamente o que ela lança para nós. E olha só, rapaziada. Estamos no segundo Leviathan aqui, né? No segundo Leviathan. E, mano, é engraçado que o pessoal aqui está no servidor há muito tempo. Porque hoje eu aproveitei para dormir. Acredita nisso? O Jonjin aproveitou aí o tempo para poder dormir. Para poder tirar aquela pestaninha, né, mano? Que eu estava precisando. Pô, dizer bem a true para vocês. Olha, estava assim, estava dormindo 18 horas, rapaziada. Foi bom demais. Enfim, mano, o que acontece? Deixa eu já vir para cá aqui, ó. Que ele vai congelar o povo. Eu já fico aqui prestando atenção. E vamos lá. É, basicamente, né? O pessoal estava mó cota aqui tentando no servidor, né? Tipo, encontrar o Leviathan. Não conseguiram. Só foi eu entrar na terceira tentativa, assim. Blau, blau, tá ligado? A gente aqui, vocês têm que entender que a gente aqui tem o dom, tá ligado? A gente aqui, os brabíssimos, a gente já está craque no rolê. Agora é só fazer aqui, ó. Pronto. Já um destruído. Nossa, eu ganhei só três scales, cara. Pô, mano. Aí é tristeza. Eu precisava de mais scale. Preciso de mais scale. Peraí, parece que o pessoal está focando mais nessa. Eu vou focar naquela ali. Porque senão eu não ganho scale. Deixa eu desviar aqui do gelo. Desviei. Ó, essa daqui está com 83. Ainda bem que eu vim ver ela. Porque, mano, senão você perde scale, tá? Você tem que atacar todas. Toma. Toma. Beleza. Toma. Tranquilo. Aí, consegui cinco scale, tá, Mac? Falta agora só mais um rabitózinho dele. Cara, é legal a batalha contra o Siabit. Eu particularmente, eu gosto, tá? Beleza. Peraí, quase usei os ataques. Ele fica se mexendo. Isso que, tipo assim, é o mais difícil. E você tem que tomar cuidado quando ele usa o ataque de gelo. Tirando isso... Olha, ele vai usar o ataque de gelo agora. Será que se eu voar o Tom não pega? Pega. Mas pelo menos ele me jogou aqui, ó. Já toma. Já toma. Consegui usar tudo, mano. Tá Mac demais. Nossa. Peraí. Ah, tá. Que susto. Falei pronto. Eu nem tenho ponto de coexulpado. E tô dando dano. Tá. Três scales. Olha os scales. Tá bom, tá bom, tá bom. Pelo menos consegui mais que dez, cara. Eu, na verdade, queria conseguir um pouquinho mais. Mas beleza. Vamos jogar aqui agora. Vem cá, levei a Tanzinha. Ó, eu e você. Ele não dá muito dano, tá, rapaziada? Então, tipo, isso daí sempre vai ser de boicas. Cara, eu queria entender... Por que que tem um dragão do Minecraft ali em cima? Olha lá. Vamos pra cá. Derrotar o Leviatators. Nossa, o Rodolfo tá morrendo, cara. Como assim? É, lembrando que eu tô com a coroa do Leviatã. Então, tipo assim, mano... Ela, querendo ou não, ela ajuda a tancar o dano. Pelo que eu sei, né? Toma. Papai não arreda o pé, não. Ele veio pra cá. Caraca, mano. É muito louco. Tipo, eu acho que é uma das coisas mais bem feitas em toda a história do Roblox. Tipo, o Leviatã, que é a batalha com ele. Porque, mano, tipo, é um boss ride muito louco, né, véi? Tipo, como que não bug o Sever? Como que não... Não destraga com tudo, tá ligado? Tá. Morto! Agora a gente só precisa... É... Pegar o barco. Alguém falou que tava com o barco. O barco do papai tá aqui, ó. Deixa eu ir lá atirar. Vamos! Vamos! Vamos embora! Vamos lá. Deixa eu pegar o coração. Não! Arruma o barco aí! Aí, pronto! Peguei o coração! Agora é só vazar. Olha, tamo chegando aqui já. E eu quero ver se eu vou conseguir pegar o coração de novo, né? Se, tipo, o coração é um item único. Se dá pra pegar várias coisas. Tipo, é uma dúvida que eu tenho. E tamo chegando aqui agora. Tô com o coração em mãos. Vamos ver. Eu acho que pega sim, tá? Mas, só pra confirmar... Xablau. Aí, ó. Ganhamos um coraçãozinho. Mais um coraçãozinho, né? Valioso aqui, ó. Scale e o coração. Bom, pra que vai servir o coração depois no futuro? Eu não sei. Mas que o João já tá farmando já. Papai, é comigo mesmo. Well, well, well. E agora chegou o momento da gente fazer o nosso último item. Finalmente finalizar toda essa parada aí, né, mano? E conseguiu o nosso último item. O item que faltava aqui pra gente terminar. Eu tô com o Leviathan Crow. E o último item que ficou faltando, né? Que eu acabei não fazendo. Foi o Shield, né? Que ele é o mais difícil de todos, né? Que esse aqui é complicadinho. Mas se a gente consegue fazer, olha... Eu preciso de 30 scales. Eu tenho 32. Asas, o Fuse Gold e um Mirror ali. E pronto, mano. Fiz mais um item mítico aqui pra gente. E, obviamente, que eu já vou equipá-lo, né? Aqui, ó. Equipar o meninão. Ó, nas minhas costas aqui. Ó, nas minhas... Nossa, mano. Que bagulho louco. E, ó. Eu não tinha mostrado pra vocês o barco direito. Eu vou mostrar o barco com mais detalhes, né? Pra, tipo, mostrar até porque, mano. Ele é um barco muito bem feito. Tem essas coisas de gelo aqui. Isso aqui me lembra muito o God of War, né? Aí, tipo, por exemplo. Você tem o Hulkzinho aqui. Pra você, tipo, jogar onde você quiser. Ele consegue até grudar na ilha aqui. Mas, tipo, não serve pra nada. Logo, logo ele desgruda e tal. Mas o que é legal, mano. É aqui dentro, ó. Aqui dentro... Não, essa aqui não é a parte legal. Aqui dentro tem esse espacinho aqui. Dá pra você ficar aqui. Mas o legal, ó. É que você entrar aqui tem até um quarto, ó, mano. Tipo, umas prateleiras. Tipo, um negócio aqui, ó. Tem uma cama. Tipo, ninguém vai dormir. É, tipo, uma tripulação. Só uma cama. Lá ele, né? Um tapete aqui. Um espelho. Uma TV. Sei lá o que quiseram fazer com isso aqui. E, enfim, mano. Agora eu quero ver o que realmente esses itens dão, né? Pra saber, tipo, o quão OP eles são. Então, pra isso, a gente precisa ir lá pra mansão. E, meus amigos, vocês não fazem ideia de quanto tempo demorou isso aqui. Mas, nossa, eu tô há muito tempo. Muito tempo mesmo. E agora, deixa eu vir aqui. Que eu quero falar com o Nerd. Inclusive, deixa eu girar uma fruta. Que faz tempo que eu não giro uma fruta. Pensou, tipo, logo de praxe eu pego uma mamute. Fruta da massa não é ruim, não, mano. Não é ruim, não. Veio o Godzone demais. Mas, ó, deixa eu falar aqui com o Nerd. Pra ver o que esse item dá. Ó. Entendo. O acessório concede você 15% de defesa. Amelie, Sword e Gun. 30% de defesa em C.E.20. E 90... Pera. 30% de defesa. E mais 90% de... Uai, eu ganhei... 30 mais 90? Que merda é essa? E mais 1.200... Caramba! Caramba! Isso aqui é forte, hein? Deixa eu ver aqui a Crown, né? A Crown. Vamos ver o que a Crown dá pra gente. 12% a mais de dano mele e ataque. 35% mais dano em eventos de CIA. 25% de regeneração de vida mais rápido. 40% de chance de... Ah, por isso que eu tava farmando bastante e mais um desvio. Pô, os dois são bem fortes, mano. Bem, bem fortes. Mas acho que agora, tipo, eu vou ficar por um tempo... Deixa eu ver se isso aqui é... É... Não, é defesa mesmo. Cara, isso aqui me deixa, tipo, tanque pra caramba, né? Ô, sem contar que é um escudão muito louco, mano. Muito, muito louco, mano. Caraca, agora, meu filho, esquece demais. Nossa senhora, mano. Ô, que da hora que eu consegui tudo. Finalmente, mano. Finalmente eu posso falar com todas as palavras que eu terminei a update. Eu zerei, fiz tudo que tinha pra zerar. Peguei até uns títulos aqui. Inclusive, deixa eu pegar aqui um... Ver os meus títulos, né? Porque agora, ó... Deixa eu ver, 140. Falta três títulos pra eu pegar o Rosa Clássico e depois o Água Marinha. Mas, pô, eu peguei uns títulos muito loucos. Eu não sei se eles veem aqui. Eu acho que veio pro final, ó. É, clear... Nossa. 200 se event... É... Ô, esse daqui deve ser alguma coisa de Terror Shark, né? 10 aqui seria, tipo, 50 Terror Shark. Nossa, mas que da hora, mano. Que da hora. Cara, cara, finalmente a gente terminou, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo pra vocês posterior, né? Como que farma tudo bonitinho. Como que derrota o Leviathan. Enfim, rapaziada. Demorou, mas conseguimos. Tamo junto. E aí, né?